Música Projeto de audiodescrição revoluciona a Assembleia Legislativa de Mato Grosso promovendo a inclusão de pessoas com deficiência visual. Tenho cabelos grisalhos, olhos pretos, nos olhos eu uso uma lente contato. E a equipe do Parlamento Brasil aderiu ao movimento. Tenho 24 anos, 1,70m, sou moreno claro. Setembro amarelo e o aumento de 18% em casos de suicídio entre policiais. Escritor Ailton Krenak critica marco temporal e diz que medida privatiza terras públicas. Você sabia que o grito da independência não foi às margens do Ipiranga? Não fica aqui nem no monumento, nem lá embaixo, no outro monumento, tudo é turistimênes. Oi pessoal, eu sou a Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Você vai conhecer agora um projeto sensacional de inclusão lá da TV Assembleia Mato Grosso. Considerado uma quebra de paradigma, o projeto Quer Ver? Escuta! É pioneiro no país. A ideia é que os parlamentares descrevam suas características físicas para as pessoas com deficiência visual. Muitas vezes, só de olhar uma pessoa, o jeito de andar, de vestir, a gente já consegue imaginar um pouco de como ela é. Aqui na Assembleia Legislativa mesmo tem deputado baixinho, branco, preto, gordinho, grisalho e o estilo, então, vai do chapéu do Catani a papete do Lúdio. E essas são dimensões do ser humano que estão no primeiro momento ao alcance dos olhos. Mas como fica para aquela parcela da população que tem alguma deficiência visual? Nos últimos anos, a audiodescrição tem se tornado um recurso de acessibilidade cada vez mais presente. A audiodescrição pode ser aplicada, por exemplo, a um produto audiovisual, a uma reportagem, a um filme ou mesmo em eventos ao vivo, uma palestra, uma peça de teatro, um espetáculo musical. Então, é uma diversidade de acontecimentos, assim como acontecimentos do nosso cotidiano. Um casamento, um batizado, para que as pessoas também se sintam incluídas nesses ritos, compreender cada momento daquela vivência, como é que as pessoas estão postas, quem é que participa de cada momento. Dentro dessa perspectiva de entender que é possível tornar o nosso entorno, nosso convívio mais acessível para todos, a descrição das características pessoais é um passo inicial, aparentemente simples, mas que pode fazer a diferença. Recomendo-se falar as questões relacionadas com gênero, a faixa etária, a cor da pele, a etnia, a estatura, a compreensão física, os olhos, os cabelos e outras características que normalmente fazem com que a gente, primeiro, crie uma imagem visual da pessoa ou que, quando a gente ouve o nome da pessoa, a gente associa uma imagem, né? Para ter os verdadeiros detalhes, assim, por exemplo, a gente vai construindo aos poucos. Por exemplo, tem pessoas que ela nunca se descreveu para mim e a gente já convive há mais de cinco anos. Porém, eu sei muita coisa dela. Por quê? Às vezes você está conversando com uma pessoa, você está do lado e, principalmente, a mulher ela é muito espontânea uma com a outra, né? Ah, tipo, nossa, essa roupa preta combinou na sua pele, claro, um exemplo assim. Pronto, já se achou uma peça do tabuleiro, que ela é de pele clara. Além de acompanhar a TV Assembleia, o Tiago é vice-presidente do Instituto dos Cegos e, por isso, acaba tendo um contato mais próximo com o parlamento, o que faz com que ele consiga até ter uma noção de como são alguns parlamentares. O Wilson, né? E você consegue fazer uma imagem do Wilson, você sabe? Ele mesmo fala, né? Ele fala, eu estou careca e sou baixo, né? Quando, geralmente, ele vem nesses ambientes mais abertos, assim, ele está sempre de polo. O Lourdes, quando ele vai falar, eu já imagino, né? Ele falou, ele está com a sandália, né? Só que daí eu já sei que a sandália é inevitável que ele vai estar. Porque ele mesmo já falou, né? Todo lugar que ele está, ele vai de sandália. Digamos que a descrição pessoal é algo muito particular, né? Agora, a TV Assembleia quer possibilitar que não só o Tiago, mas, na verdade, qualquer cidadão tenha condições de identificar todos os deputados da Assembleia de Mato Grosso. E essa é a ideia do projeto. Você quer ver? Escuta! A ideia surgiu de uma matéria sobre audiodescrição, um projeto de lei, sobre audiodescrição para teatro, para a área mais cultural. Então, eu pesquisei sobre o assunto, achei legal, achei interessante, senti que falta isso, né? Na nossa área de TV. Um ano, um ano e pouco para cá, a gente vem fortalecendo essa acessibilidade aos telespectadores, né? Começamos com o Close Caption, uma questão legal também, mas é importante. Aí, Libras, né? E agora, a gente está fazendo um trabalho que a gente está crescendo no trabalho de audiodescrição. E esse trabalho, agora, inédito, dos deputados, fazendo uma descrição deles, né? Que é uma coisa que a casa nunca fez e que a TV nunca fez. Então, é um material muito interessante. Os deputados gostaram muito. Olá! Diego Guimarães foi o primeiro deputado a encarar o desafio de se apresentar para a população de uma maneira diferente da habitual. Tem 37 anos. Quando a gente pensa na pessoa com deficiência ou na acessibilidade, a gente pensa a pena em adaptar locais, né? A adaptação, a correta utilização e permitir que as pessoas estejam nos locais. E não permitir com que, por exemplo, o deficiente visual, ele possa participar de uma discussão, participar de um programa televisivo ou de rádio, imaginando com quem a gente está falando. Então, é uma quebra de paradinho. Mas, para mim, foi. Inclusive, demorei bastante para poder gravar, mas foi uma experiência bem bacana. E, certamente, é algo que a gente nos faz refletir melhor, até mesmo em discursos, em audiências públicas, porque a gente começa a pensar dessa forma, pensando na pessoa com deficiência visual. Um, dois, três. Agora vai. Você vai ver. Apesar do entusiasmo, da disposição, da mente aberta e da aparente simplicidade da proposta, na hora H, falar de si mesmo pode ser mais difícil do que parece. Estava bom assim? Esqueci o que eu estava falando. Esqueci o resto. Ah, os olhos, tá. Nessa jornada de autoconhecimento, de descrição pessoal, o olho ficou azul. Os olhos azuis. Os olhos azuis. Tem gente até que ficou mais baixinho. Tem um metro e quarenta e oito. Opa, errei. Desminuí em vinte centímetros. Calibrada a autopercepção, corrigidos os equívocos, refrescada a memória, o resultado é a Assembleia mais próxima do cidadão e os deputados com uma nova perspectiva sobre as diferentes formas de se comunicar. Eu quero parabenizar a ideia da TV Assembleia em lançar essa série, né? Uma moda nova, diferente, de mostrar para o público diferente quem são os atuais deputados estaduais, o seu comportamento, a sua fisionomia, para aqueles que não têm o privilégio de ver, de enxergar. Eu sou um eleitor, um eleitor com deficiência, eu também tenho as mesmas obrigações de votar, de ser votado. Então, de uma forma, vai me pertencer também essas informações. Como que eles assistem TV? Como que eles acessam a internet? Porque é tudo muito voltado para quem enxerga, para quem escuta, né? A comunicação, ela tem que ser para todos, né? Bom, não dá para terminar essa reportagem sem a minha descrição. Meu nome é Priscila Almeida, eu sou repórter da TV Assembleia, sou branca, tenho olhos castanhos, o cabelo loiro, longo, meio ondulado, meio cachado, meio juba de leão. Tenho 36 anos, 1,62m e acho que dá para dizer, mas sem muita convicção, que eu sou magra. Hoje eu estou vestida com as cores do meu time do coração, o Atlético Mineiro. Uma camiseta preta, com uma camisa de linho preta por cima e uma calça branca. De inscrição feita, agora é a vez dos deputados, mas antes eu apresento para vocês o Tiago e a Vivi. Vinheta animada. Oi, eu sou a Vivi, sou branca, tenho 32 anos, cabelo loiro, liso, na altura dos ombros, de olhos castanhos, uso óculos e blusa azul. E é um prazer te conhecer. Próximas a ela, ondas sonoras se propagam e se transformam na palavra audiodescrição, que chega ao ouvido de um rapaz à direita. Do topo da cabeça dele, pulula um balão de pensamento em forma de nuvem. Dentro, o rosto de Vivi sorridente. Ele é negro, tem cabelo castanho, crespo e curto com as laterais raspadas. Usa óculos escuros e blusa lilás. Oi, Vivi, muito prazer. Eu sou o Tiago, tenho 28 anos, sou cego e com a sua descrição, pude te conhecer melhor. Agora fica mais fácil te encontrar em qualquer lugar ou confirmar a sua identidade, se for necessário. Eles lado a lado. E você que tá aí com a gente, quer conhecer melhor os deputados que te representam aqui, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Eles também vão se descrever. Confira a seguir. Eles deslizam pra esquerda e dão lugar a um letreiro em preto, cor de laranja e branco. Você quer ver? Escuta! Abaixo, o símbolo da audiodescrição nas mesmas cores. Ele é composto pelas letras A, D e três sinais de parênteses à direita, que sugerem ondas sonoras a se propagar. Olá, eu sou o deputado estadual Dilmar Dalbosco, tenho 57 anos de idade, casado a 37, tenho três filhas e hoje com orgulho também um neto. Tenho cabelos grisalhos, olhos pretos. E a equipe do Parlamento Brasil vai entrar nessa onda também e se descrever. Eu sou Andréia Alves, tenho pele clara, 1,60 de altura, olhos verdes, cabelos castanhos claros, mas há quem diga que eles estão puxados pro loiro. Eu não sou magra, nem sou gorda, na maior parte do tempo sou sorridente. E no momento eu estou com uma calça preta e uma blusa azul petróleo, que é meio azul, meio verde. A nossa equipe de gravação é pequena, composta por cinco pessoas além de mim. Um take aqui do nosso cinegrafista, que prefere ficar nos bastidores, o Rogério Alves e a nossa querida diretora, Ana Evelyn. E a gente carrega pelo Congresso Nacional um monte de equipamento, câmera, luzes, vários tripés, rebatedores. No momento a gente está gravando aqui na varanda do Congresso Nacional, onde tem uma fileira super longa de colunas enormes, brancas, lindas, que dá um belo efeito visual de profundidade. E agora a equipe vai se apresentar pra vocês. Olá, galera. Beleza? Meu nome é Roger Reis Bernardo, mais conhecido aqui no Senado Federal como Rogeris BDDO. Eu tenho 1,66m, 60kg, tenho olhos castanhos e pele morena. Tenho os cabelos compridos, pretos. Sou produtor desse grande programa, que é o Parlamento Brasil. Vem, galera, assista com a gente. Fala, galera. Eu sou o Matheus, tenho 24 anos, 1,70m, sou moreno claro e trabalho com a captação de áudio aqui da TV Senado. Oi, galera de Brasília e de todo o Brasil. Meu nome é Sebastião Aurélio Braga Barreto, conhecido mais como sempre aqui na TV Senado. Trabalho há oito anos, assistente de áudio visual. Tem 1,75m, 82kg, a cor parda e sempre trabalhando nesse programa do Parlamento. Um abração a todos. E tem ainda nosso editor de imagens, que fica lá na redação, junta todo o áudio e vídeo e transforma no produto final, o Marcos Lopes. Eu tô assim, tô? Não, não vou mudar. Faz meu texto, é isso que eu tô te falando. Daqui da Praça das Bandeiras no Senado, com as bandeiras dos 26 estados e do Distrito Federal ao fundo, um cenário super lindo e colorido, a gente conta pra você o que foi notícia nas casas legislativas do país. No Amazonas, por exemplo, o foco é o setembro amarelo e o aumento no número de casos de suicídios entre policiais. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, o Brasil apresentou um aumento de 18,5% das taxas de suicídio de policiais da ativa, em comparação com 2021. Só no ano passado, morreram 82 policiais por suicídio. Nos últimos quatro anos, mais de 2 mil policiais civis e militares do Amazonas foram afastados por problemas relacionados à saúde mental. Transtornos depressivos, crises de pânico e reações de estresse grave estão entre as principais causas. A gente lidar muito com a situação do povo, da sociedade, de modo geral, então isso fica muito estressante, carga horária, às vezes excesso de trabalho, porque a polícia militar é isso, a gente sai pra trabalhar e não temos horário pra entrar, mas pra sair também não temos, isso aí é parte do nosso cotidiano do dia a dia. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama. E o suicídio é um grito social. O suicídio ele representa que aquela sociedade, com seus malefícios, não está conseguindo atender as expectativas daquele que tira a própria vida. E ele tira a própria vida porque ele quer se livrar de um sofrimento que ele não consegue explicar, porque ele nem se conhece o suficiente pra entender por que está sofrendo. E é nesse caminho que nós temos que discutir e ajudar um ao outro, buscar entender quem sofre. A campanha Setembro Amarelo já iniciou e o dia 10 é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que este ano trouxe o lema, se precisar, peça ajuda. Para discutir a importância da prevenção ao suicídio, o Poder Legislativo, por meio da Escola do Legislativo, está realizando uma semana de debate sobre o assunto, com órgãos, alunos de escolas estaduais e sociedade, com o objetivo de reduzir esses índices aqui no Amazonas. Nós que trabalhamos com pessoas precisamos ter essas informações, né? Só pra frisar que o ano passado foram mais de 16 mil suicídios no Brasil. Então é muita coisa. E esse ano a gente já tem um número também muito grande. Então é preciso que a gente tome pé disso aí e faça algo pra poder melhorar e mudar a vida dessas pessoas. Os deputados aprovaram a proposta que determina a divulgação de informações de pacientes que estejam internados, desacompanhados e sem identificação por parte de hospitais públicos e particulares do Estado. O objetivo do projeto de lei do deputado Luiz Fernando Guerra é contribuir para a identificação de pessoas em situação excepcional de vulnerabilidade, como, por exemplo, aquelas que derem entrada na emergência em estado inconsciente, sem documentos ou desacompanhadas. As instituições de saúde, segundo a proposta, deverão disponibilizar em site e na internet estas informações sobre os pacientes. Entre os dados que podem ser incluídos estão a idade aparente, cor da pele, olhos e cabelos, altura, peso, físico e outros traços. Não será permitido divulgar o estado de saúde do paciente e os procedimentos médicos executados. A gente tem visto muitos casos de dificuldade de identificação de pessoas quando vão a óbito. Nós entendemos que os hospitais têm essa obrigatoriedade de fazer pelo menos uma divulgação a respeito desses pacientes para que a gente tenha justamente como saber de onde são, como vieram até o Paraná, de que forma chegaram até aqui, para a gente poder ter uma identificação efetiva dessas pessoas. O que a gente não pode deixar são pessoas que não tenham registro, que não tenham nenhuma identificação à disposição do estado para que o estado se responsabilize por parte disso. A gente está agora no Salão Verde da Câmara, que tem um carpete verde que dá nome ao salão. Eu estou gravando na frente de uma escultura de Atos Bulcão. Um grande painel, também verde, de 10 metros de comprimento. É um lindo monumento. A matéria agora é sobre o escritor e líder indígena Ailton Krenak. Ele participou de um programa na biblioteca da Câmara dos Deputados e criticou a tese do marco temporal sobre a ocupação das terras indígenas. O projeto do marco temporal já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. A eventual aprovação do marco temporal promoverá uma grande privatização de terras públicas. Foi o que afirmou o escritor, líder indígena e ambientalista Ailton Krenak na última edição do programa Conversa com o Autor, promovido pela Biblioteca da Câmara dos Deputados. O marco temporal limita o direito dos indígenas somente às terras que ocupavam na data em que foi promulgada a Constituição Federal, em 1988. O Supremo Tribunal Federal julgou a causa inconstitucional. No parlamento, o projeto que instituiu o marco temporal foi aprovado na Câmara e ainda não foi decidido no Senado. Krenak, que participou do processo constituinte, disse que esse instrumento interessa apenas aos latifundiários. Esse marco temporal, além de tudo, além de ser uma excrescência jurídica, ele é unilateral. Ele só argumenta em favor do latifúndio. Eu costumo dizer que se a gente não tomar cuidado, nós vamos assistir a maior privatização de terras públicas nos próximos cinco ou seis anos. Quer dizer, tudo que era terra pública vai para a mão de alguém. Krenak disse que falta compreensão da sociedade brasileira sobre o que a terra representa para os indígenas. Os povos indígenas habitam terras de propriedade da União. Acontece que até hoje a maior parte dos brasileiros acham que os índios têm muita terra. Os indígenas, literalmente, não têm terra nenhuma. Proprietários de terra, nós não somos patrimonialistas, mas os colonos são patrimonialistas. Os colonos adoram patrimônio, adoram passar de geração em geração um fazendão. O povo indígena, gente, não tem esse negócio de herança, não. Para falar sobre a próxima matéria, a gente ainda está aqui no Salão Verde da Câmara. Só que agora a gente está gravando na frente do quadro Candangos de Dica Valcante. É uma tela imensa, de quase nove metros de largura por três de altura, em diversos tons de azul e branco. A obra é uma homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília, que são chamados Candangos. E na matéria especial da TV Câmara de São Paulo, você vai conhecer curiosidades sobre a independência do Brasil. Você sabia que, ao contrário do que diz o hino nacional, Dom Pedro I não proclamou a independência às margens do Riacho Ipiranga? O hino deixa claro que foi às margens do Ipiranga que Dom Pedro I deu o famoso grito, proclamando a independência do país. Segundo o que se conta, tudo ocorreu exatamente no ponto onde foi erguido o monumento à independência. Mas e se eu te disser que o local exato do grito foi outro? Aliás, eu não, mas uma pessoa que conhece bem esse assunto. Olha, o professor Jorge Sintra, que está aqui do meu lado, ele durante três anos pesquisou profundamente sobre onde teria sido o local exato que Dom Pedro teria dado esse suposto grito do Ipiranga. Professor, não fica onde está o monumento do Ipiranga, né? De modo nenhum. Não fica aqui nem no monumento, nem lá embaixo, no outro monumento do Héctor Ximenez. Dom Pedro passou numa estrada que era a tropa de mulas aqui e passaria pela segunda janela lá à direita, só que não existia o museu, então ele passou pelo caminho das tropas. Então vamos lá nesse local exato agora, mostrar a verdade. Claro, vamos lá, está convidado. Professor, 400 metros à frente, chegamos no local exato. Exatamente. Isso aqui é, de fato, um pouco revolucionar, porque todo mundo pensava que foi feito. Nas margens do Ipiranga, que está uns 500 metros, 405 metros, aqui é mais preciso, 405 metros, aqui abaixo, está as margens do Ipiranga. Então esse, no imaginário popular, ficou sendo o lugar onde Dom Pedro, ou nas margens do Ipiranga, ou nesse monumento, ou lá em cima, no edifício monumento que está lá. A Câmara Municipal de São Paulo também foi fundamental na descoberta do local exato onde Dom Pedro proclamou a independência. Então em 1825, dia 2 de setembro, já três anos após a proclamação, as pessoas disseram, não, temos que pelo menos demarcar onde foi. Então a Câmara de São Paulo veio em peso com todos os vereadores e fez uma sessão ao ar livre, como estamos nós agora. E nessa sessão, então, se demarcou o lugar exato, porque vieram também muitas pessoas que participaram do grito ou tinham memória disso. Tem um grande registro e nós nos servimos, então, das atas da Câmara de São Paulo, que isso é um documento fabuloso. A construção do imponente prédio do Museu Paulista, ou o Museu do Ipiranga, também foi tema de debates acalourados na Câmara por muitas décadas. Os vereadores queriam algo grandioso para marcar o período. Mas o governador da época preferia que fosse erguido algo bem mais modesto. E pasmem, no centro da capital, e não na região do Ipiranga. E falou que o Ipiranga é um ermo, ninguém vai visitar. A função de monumento é ser visto pela população. Então ele propôs que fosse feito na Rua da Glória. Mas ao saber disso, o agora imperador Dom Pedro I não gostou nada da ideia. Se consultou o imperador, o imperador diz, eu quero que seja no próprio lugar onde aconteceu, no Piranga. Então aí a palavra do imperador é ordem, e isso aí termina com a questão. Então, descartado, tem que ser mesmo no Ipiranga. Local definido, ok. Agora vem a parte mais difícil e complicada. Construir o edifício. E olha, foram quase 70 anos do lançamento da Pedra Fundamental até o prédio pronto, viu? Como obras até hoje no Brasil, você inaugura com uma pedra e passam-se anos ou décadas para construir. E qual era o problema? O custo. Mas depois, então, muitas tentativas, uma atrás da outra, e os tempos vão passando. 50 anos da independência, 1872, agora vai. Então, até que finalmente houve um homem, o Barão de Ramalho, que falou, vamos fazer. Então, ele, com seu prestígio, realmente trabalhou e fez, sendo 800 pessoas mobilizadas na construção desse prédio, felizmente reinaugurado no 7 de setembro, aliás, no 6 de setembro de 2022, exato 200 anos, menos um dia. Dom Pedro I não chegou a ver o prédio do Museu Pronto, mas provavelmente ele teria ficado deslumbrado com o edifício. Também ficaria impressionado em ver o quanto aquela pequena vila de São Paulo cresceu, seguindo à risca os ideais da independência e da liberdade democrática. Tem muita história sobre a nossa história que a gente desconhece, não é mesmo? Bom, a gente se despede ainda no mesmo cenário, na frente do quadro de Dica Valcante. Espero que você tenha gostado do programa, viu? Se quiser rever qualquer conteúdo nosso, tem tudo na internet. Com áudio descrição, viu? senado.leg.br.tv barra parlamento brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem, semana que vem a gente volta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri